E aí família, tudo verde? Bom gente, tem informações aqui sobre o Dudu, vocês me perguntaram demais e tem um assunto, mais um assunto sério que eu queria falar nesse vídeo aqui Tô brava, então quero que vocês fiquem comigo até o final Só lembrando antes que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo o que acontece no mercado da bola incluindo transações de jogadores você também pode assistir ao vivo e de graça a Bundesliga e o campeonato francês Gente, então não percam mais tempo, corram pra baixar o aplicativo do OneFootball é totalmente gratuito, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição Belezinha? Então já que você chegou até aqui, não custa nada deixar o like se inscrever no canal, tá assistindo e não é inscrito, é totalmente gratuito ativa o sino de notificação também que eu tô sempre aqui trazendo informações do Palmeiras, atualizando vocês sobre tudo dando a minha opinião também que é sempre importante e também sabendo a de vocês que é mais importante ainda eu gosto muito de interagir com vocês aqui no comentário Belezinha? Já vou começar falando do Dudu e depois a gente fala aqui por que eu tô revoltada, tá? E serve pra você, torcedor do Palmeiras também, viu? Mas vamos falar do Dudu porque desde ontem, né, o Dudu postou aí que estava voltando ao Brasil ele tá de férias e até então parece que o clube lá do Catar não fez a inscrição dele no campeonato e a torcida tá achando que ele pode ser reintegrado ao elenco do Palmeiras gente, não sei se vocês lembram, mas recentemente eu acho que foi até domingo retrasado domingo passado o Dudu deu uma entrevista pra Globo, né falando sobre a possível volta dele se ele tem vontade de voltar ou se ele quer ficar lá no Catar ele disse que se for pra voltar ele volta mas que a vontade dele a vontade dele é permanecer no Catar pra cumprir aí, né, o que ele começou ele quer terminar o que ele começou ele fala que o ciclo dele no Palmeiras não acabou que se ele não voltar no meio do ano que ele volta daqui dois anos, três anos né, que ele ainda quer aqui continuar no Palmeiras ele tem um carinho muito grande pelo Palmeiras mas que o momento ele queria continuar lá ele tá aqui no Brasil porque como eu falei ele tá de férias mas o clube do Catar tem até o dia 15 para dar a resposta ao Palmeiras se vai ficar com o Dudu ou não e eu fiz essa pergunta uma vez eu quero repetir novamente, torcedor você quer os 40 milhões ou você prefere o Dudu de volta? será que o Dudu é o jogador o reforço do Palmeiras o atacante que o Abel pediu? porque o Abel pediu um atacante, né o Abel pediu um ponta será que é o retorno do Dudu? será que a diretoria conseguiu conversar convencer o Dudu de voltar? porque o clube do Catar parece que não tem toda essa grana agora pra pagar então vamos aguardar até o dia 15 pode sair alguma novidade eu quero saber sua opinião mesmo se você queria o Dudu de volta ou não eu não sei se a vontade do jogador de permanecer lá conta, né porque assim, me mostrou mais a vontade dele de continuar lá do que de estar no Palmeiras mas é lógico se ele voltar ele vai se dedicar muito como ele já se dedicou várias vezes pelo Palmeiras, né ele já deu muito sangue aqui então realmente eu quero saber sua opinião deixa aqui nos comentários e qualquer atualização eu trago pra vocês até então o que eu sei é que até dia 15 eles precisam sinalizar que vão continuar com o Dudu o Palmeiras não está aberto a negociações não vai parcelar valor quero valor à vista enfim, é sim ou não e sobre o Dudu era isso agora eu quero falar um assunto um pouco sério assim como foi sério o vídeo de ontem pra quem não assistiu eu vou até deixar aqui no card mas gente o que eu quero conversar com vocês é de verdade de coração de torcedora para torcedora, tá tem vários assuntos mas o principal aqui é sobre a Supercopa desculpa bom tá todo mundo já, né querendo que o palmeirense vire meme fazendo graça falando que nós não temos copinha não temos mundial e não temos Recopa e a torcida do Palmeiras tá brava por conta disso gente eu queria ter ganho a Recopa eu até cheguei a postar na rede social que eu tava mais empolgada pra esse jogo do que, desculpa, Supercopa ô meu Deus eu tava mais empolgada pra esse jogo do que pro jogo da Recopa que eu queria ganhar a Supercopa é os dois times mais competitivos do Brasil hoje o Palmeiras e o Flamengo é sempre legal, né ganhar é sempre bom ganhar é sempre bom erguer mais uma taça mas não foi isso que aconteceu infelizmente eu fiquei brava na hora? fiquei mas eu não fiquei triste por toda a temporada maravilhosa que o Palmeiras fez agora o que me deixa a pé da vida é o torcedor do Palmeiras ficar assistindo é... um monte de canais é... esportivo é... vocês ficam abraçando o que a imprensa fala nossa, porque é importante porque agora o Palmeiras não tem Supercopa não tem Mundial não tem Copinha eles ficam... eles ficam colocando a Copinha como um título importantíssimo enquanto a base do Palmeiras ganhou tudo, cara vocês, torcedor do Palmeiras vocês mesmos não valorizam o que a gente ganha sabe? é... eu prefiro valorizar muito mais vocês lembram do Ramon de Caranza o Palmeiras ganhou... o Palmeiras é tricampeão o Palmeiras ganhou duas vezes em cima do Real Madrid cara, vocês não conhecem a história do Palmeiras vocês ficam aí abraçando a ideia da imprensa de que... é... o Palmeiras agora não tem Supercopa vocês sabem o quanto injusto isso é? o Palmeiras era pra ter disputado cinco Supercopas o Palmeiras ganhou duas vezes... é... o Brasileiro ganhou três vezes a Copa do Brasil e simplesmente não teve de 2000 a 2019 não teve, o Palmeiras não disputou agora, se o Palmeiras tivesse disputado a cinco e não tivesse ganho nenhum a gente estaria aqui falando de outro discurso mas não, foi a primeira aí que o Palmeiras disputou né? e perdeu acontece, cara a gente foi herói a gente jogou muito nos 90 minutos perdemos as cobranças de pênaltis não deveria o Luan ter batido? não deveria não deveria ter errado o Mike? não deveria é... o Danilo por um momento ali ficou parado, não sei mas o menino é novo, gente vocês estão batendo aí no Danilo pô, o Danilo é uma das nossas maiores revelações vocês estão criticando o Gabriel Menino vocês estão falando que a nossa base não presta mais e eu falei sobre isso ontem e mesmo assim vocês falaram que eu tava passando pano que passando pano, gente qualquer um, qualquer clube hoje queria ter a revelação que o Palmeiras teve da base pô, a gente tem que dar moral pros nossos moleques eles... o Gabriel Menino deu... é... fez o gol aí da Copa do Brasil recentemente recentemente sabe? vocês ficam... vocês mesmos batendo nos jogadores a gente precisa ser pontuais na... na hora da cobrança se esse ano a base não render pô, cair os meninos da base caírem de rendimento eu vou ser a primeira a falar aqui mas não adianta crucificar os meninos e ficar super valorizando a Supercopa enquanto a história do Palmeiras é linda, cara eu falei aqui recentemente ó, eu quero que se foda a Mundial se todo ano o Palmeiras ganhar uma Libertadores sabe? chegar no Mundial e tropeçar cara, eu quero ser campeão da Libertadores eu quero ser campeão do Brasileiro nós somos o time que mais tem Brasileiro o Palmeiras é o time que tem a história mais limpa sabe? vocês tem que valorizar os títulos que a gente tem a temporada perfeita que o Palmeiras tem não ficar abraçando a ideia da imprensa querer é uma coisa eu queria né? eu fiquei brava não fiquei triste mas fiquei brava poxa, que a gente não ganhou porque a gente tinha condições de ter ganho inclusive nos 90 minutos mas beleza bola pra frente amanhã a gente tem decisão de novo quando? qual foi a última vez que a gente viu uma temporada tão boa do Palmeiras assim? agora vocês ficam aqui falando que a gente passa pano não é questão de passar pano ó, a gente tá fazendo cobranças a gente cobra diretoria de o Palmeiras precisa contratar pontualmente precisa aí vocês ficam bravos com o Abel também porque o Abel foi expulso pô, o Abel tá batendo de frente com a CBF o Abel tá batendo de frente com a Globo o Abel é o torcedor tá representando a gente e mesmo assim vocês estão putos, cara a gente tem um presidente que não aparece que não fala nada olha o que aconteceu tudo bem eu acho que zular no futebol é normal pode cantar a musiquinha que você quiser aí de Palmeiras não tem mundial gente, eu juro eu não ligo era uma parte da minha vida que eu me importava hoje eu não me importo tá aqui ó Palmeiras primeiro campeão do mundo eu tenho aqui na minha casa o quadro enfim, isso pra mim é o que importa pra mim o que importa é o reconhecimento eu tenho que reconhecer o título do meu clube aí, o engraçadinho de uma banda de pagode aí nem de pagode eu gosto estava no título de Libertadores do Palmeiras tal, beleza e aí, ontem, ontem de ontem tava lá cantando Palmeiras não tem mundial com o Gabigol essas coisas me deixam irritada por quê? porque a diretoria do Palmeiras dá dinheiro né, dá dinheiro pra quem não precisa por que que então não contrata por que não contratou uma banda palmeirense aí, né tantos grupos palmeirenses de pagode que deve ter vocês não valorizam o torcedor eu tô aqui há 5 anos nesse canal eu nunca recebi um convite pra tá lá enfim, na TV Palmeiras ou participando de alguma coisa nada eu nem cobraria nada e essa banda cobrou, arrancou dinheiro do Palmeiras e tava lá azulando Palmeiras com o Gabigol falando que Palmeiras não tem mundial e tava na festa da Libertadores gente, tantos e tantos torcedores que queriam estar ô, tem torcedor aí, né torcedor que tava eu lembro lá na bomboneira dando uma de palmeirense e depois, não sei quantos dias depois tava vestindo camisa do Flamengo e os torcedores de verdade a diretoria não valoriza então isso eu fico brava a gente tem que ficar brava com o que a diretoria faz de não supervalorizar o torcedor que tá abraçado com o time do Palmeiras entendeu? então isso me deixa a pé da vida cadê? cadê que o presidente do Palmeiras veio a público dizer alguma coisa? vocês viram o que fizeram com o Everton? a hora que o Everton tava falando que tinha mais de 100 torcedores do Flamengo e esses torcedores que estavam lá? quem convidou esses 100 torcedores do Flamengo? não tinha uma alma palmeirense lá? por que que pra um pode e pra outro não pode? por que que o Gagliotti não deixou o Voadem fora? falou, não, eu não quero ele não vai apitar o jogo do Palmeiras por que não bateu de frente? entendeu? essas coisas a diretoria não faz aí gente, quando eu critico a diretoria dessa forma vocês falam nossa Cássia, mas o Gagliotti o Gagliotti tem os méritos tem, pô olha a temporada que a gente fez mas quando ele precisa aparecer ele não aparece, gente ele não aparece aí você tem que ficar brava com o Gagliotti não vai ficar brava com o Abel o Abel tá representando a gente lá eu queria estar lá no estádio eu queria poder gritar eu queria poder fazer as minhas manifestações ali também não posso o Abel tá lá pra isso o Abel tá representando o torcedor quando eu tava aqui falando de cobrança que vocês tão falando dos meninos que não prestam que é pra ser negociado por que vocês não vão cobrar o Lucas Lima? o Lucas Lima ganha um milhão pra estar sentado no banco? não era ele que era pra ser o cara pra decidir? mano, olha o tanto que o cara ganha, velho vocês tão batendo num menino que acabou de subir da base que tá ganhando uma experiência aí eu lembro de um jogo entre Palmeiras e Barcelona do Bahia aqui ou lá, na Libertadores eu vi o Davidson, que muita gente da torcida ainda ama e perde esse cara de volta correndo pra não bater o pênalti correndo correndo né encontro um garoto da base tem a humildade de pegar e bater, cara tem que treinar? tem que treinar mais? tem? tem que bater certo? tem? eu não tô passando pano pra isso, gente não tô mas eu acho que as críticas são exageradas vamos bater na diretoria e pedir reforços pontuais pô, vai lá ô Galiote vai ô Anderson Barros a gente precisa de um lateral direito a gente precisa, sei lá de um centroavante a gente precisa de um meia beleza aí a gente tá cobrando certo mas não adianta vocês ficarem brigando com o Abel ah, o Abel tem que ser mais calmo vendo injustiças porque eu no lugar do Abel faria a mesma coisa, cara eu não aguento ver injustiça eu não aguento não adianta vocês ficarem cobrando os meninos a gente tem que cobrar a pessoa certa, entendeu? a diretoria do Palmeiras que faz cagada dá dinheiro pra quem fica zoando o Palmeiras eu não admito isso, gente não admito, tá? desculpa o meu desabafo mas eu recebi muitos comentários ontem falando que eu tava passando pano, gente não é passando pano vamos valorizar os títulos que a gente tem, beleza? vamos jogar amanhã vamos tentar ganhar aí essa Recopa que também é importante que ainda é mais importante do que a Supercopa, gente vamos ganhar, vamos jogar vamos ver lá amanhã o time que o Abel vai botar aí mas vamos abraçar o Palmeiras nesse momento, cara quando a gente vai ver outra temporada do Palmeiras assim? espero que esse ano, né? mas foi uma temporada extraordinária, gente eu sou muito crítica e quem acompanha esse canal aqui há 5 anos sabe quantas vezes eu não tava nem aí batia na diretoria e falava de jogador e podia sair, não passava pano mesmo o Palmeiras às vezes ganhando do rival do Corinthians, do São Paulo e eu aqui brigando pelo jeito que tava jogando, sabe? então assim, não é questão de passar pano é questão que não é o momento dessas críticas que eu tô vendo eu acho que é um puta de um exagero vocês ficarem abraçando ai, era pro Palmeiras ter ganhado essa Supercopa ai, porque não sei o que porque agora a gente tá sendo zoado gente, estão ligando porque a gente tá sendo zoado de ter perdido a Supercopa, meu amigo olha a história linda que o Palmeiras tem olha quantos títulos qualquer clube queria ter a grandeza do Palmeiras eu tenho certeza disso olha onde o Vasco tá hoje, cara o Vasco que já foi um clube aí vitrine também, nos anos 90 olha onde o Vasco se encontra hoje sabe? então, acredito que pro Vasco caindo o Vasco caindo tá triste olha o nosso rival caindo aí o Corinthians não tem dinheiro pra pagar uma marmita, cara tá devendo estádio, tá devendo milhões pode até falir a situação deles sim são ruins não a do Palmeiras nesse momento agora eu continuo e reforço se o Palmeiras fizer cagada nesse ano não jogar o que deveria jogar não disputar nada, sei lá for eliminado precocemente dos campeonatos ai a gente vem aqui e conversa a gente vai ter uma outra conversa mas por enquanto, gente vamos abraçar esse clube se a gente não abraçar a imprensa não vai fazer isso você tem que assistir a mídia aqui, palestrina que ama o Palmeiras não esse clubista do caralho que fica falando que, não sei, Flamengo é favorito qualquer time que vai jogar contra o Palmeiras é favorito todo mundo colocou o Santos como favorito então assim abraça o Palmeiras, cara nós somos os torcedores nós o Palmeiras só precisa dos palmeirenses que somos nós beleza? o vídeo tá longo mas eu precisava deixar esse desabafo aqui porque eu não aguento ver injustiça gente tamo junto até mais e avante palestra